E aí galera, beleza? Tentativa de fazer halteres Isso aqui é um tubo galera, isso aqui é um tubo que... É um tubo que veio naquele... No... Na cortina Ele vem a mais, ele veio maior e eu tive que cortar e sobrou esse pedaço aqui ó É um tubo de metal, acredito que seja alumínio Bem resistente Aí o que eu fiz? Eu vi aquele pedaço grande Falei, cara, dá pra fazer um halter com isso aqui de concreto Aí sobrou esses dois pedaços Já tava junto, eu cortei já Já medi Fiz essa barbinha Fiz essa barbinha aqui ó, pra ver se... Segura mais na argamassa depois Porque eu não tô botando cimento, tô fazendo de argamassa Que eu acredito que argamassa seja mais forte Já medi aqui quanto vai ficar pra dentro, 5cm E ficou um tamanho bom pra me segurar Eu acredito que o peso vai ficar com mais de 10kg ou aproximadamente 10kg Aí galera, o pote que eu usei Hoje é só o primeiro passo, tá? Virei já argamassa aqui, nesse balde Fiz argamassa, comprei uma argamassa barata Aqui é argamil Argamassa é bem fácil, bem tranquilo de usar, só mexer com água Só que não pode dar mole Eu já tenho experiência um pouco com obra Se não fechar bem aqui e entrar umidade Vira pedra Não pode dar mole Quando vocês compram o saco é de 20kg, não tem menor, não vende menor Aí não pode dar mole aqui, entendeu? Tem que usar logo Provavelmente eu vou fazer uns vasos pra planta depois do que sobrar Eu vou fazer só dois halter Pra me dar um treino em casa Aí galera, esse aqui é o potinho Que eu tô fazendo É um ex-potinho de marmita meu Ele tem uns quase 10cm aí Não, tem uns... Quase 10, uns 8cm Só que eu coloquei ele com... Coloquei ele com uns 7cm aqui Uns 6cm só Tá bem pesadinho, tá? Depois que eu coloquei A argamassa tem que dar umas batidinhas boas Já marquei aqui, ó Com a caneta Pra mim não errar o próximo Deu umas marquinhas em volta, ó Pra mim fazer do mesmo tamanho E aqui tá a argamassa Vai dando umas batidinhas assim, ó Pra ficar bem homogêneo dentro Vai ficar umas bolinhas de ar Mas eu vou dar um acabamento depois bem legal Eu vou lixar ele depois E vou colocar... Vou pintar ele com uma tinta emborrachada Vou dar várias camadas Pra ver se ele consegue ficar emborrachado Se eu não conseguir Eu vou comprar uma borracha Algum tipo de tinta borracha Ou algum tipo de EVA, sei lá E vou envoltar ele em EVA Pra ele ficar fofinho Pra não arranhar o piso, né? Mas eu vou só treinar em cima do meu tapetezinho de treino Não vou treinar em... Em outros lugares, não Não vou treinar onde tem risco de pegar no piso, não Galera, deixa eu botar aqui Vou botar aqui no cantinho Vou deixar bem aqui debaixo da pia Mas antes eu tenho que botar o ferro Deixa eu põe aqui Olha as bolinhas subindo, ó Isso aqui é tudo ar, ó Ó Não sei se dá pra vocês verem aí, ó Outra ali, ó Tudo ar subindo Eu acho que eu tô dando uma esperada Pra ver se dá uma secada Pra me colocar isso daqui Vai ficar mais ou menos assim, ó Pra dentro, ó Vai ficar bastante coisa pra dentro Eu acho que eu vou até diminuir essa entrada Vou botar aqui assim, ó Vai ficar mais espaço pra me segurar Calculei errado Já volto já Vou mostrar pra vocês como que vai ficar Dentro aqui da ramassa Aí depois só esperar secar Aí, galera Tem... Tem 14mm 14mm Então vai ficar marcado aqui no... No 7,5 No 7,5 Aqui que vai entrar, ó Vou fazer um cálculo mais ou menos Eu vou introduzir primeiro pra depois Medir certinho Galera Fiz um esquema aqui É... Apoiei dos dois lados Apoiei dos dois lados aqui Com o martelinho Com esse... Com essa reguinha Aqui em cima, galera Pra achar o centro do equilíbrio Eu usei esse... Esse medido de doisinho de água aqui Que eu tinha em casa Vou tentar achar mais ou menos o centro Só que tipo assim, galera Isso é meio irrelevante, tá? Se ficar um pouquinho torto Vai ficar tipo que meio imperceptível Quando você tiver com ele na mão Fazendo exercício O peso não vai mudar O que você não pode errar aqui É... Essa medida aqui, ó Essa medida aqui Que vai determinar um peso De um lado do outro Pra ficar um lado pesado O outro mais leve, entendeu? Você botando aqui embaixo certo É... Isso aqui é meio irrelevante Se você errar um pouco Sim, acredito eu Sim Vai ficar bem legal E aí, filho? Vai pegar o peso? Não encosta não Senão vai tirar Sim, vou pegar peso Vai pegar peso? Sim Não, bota a mão, Vicente Não pode não Vicente, não põe a mão Vou pegar ele, mano Não, tá mole ainda, cara Tem que esperar ficar duro Tem que ficar duro Galera, vou encerrar o vídeo aqui Senão meu filho não vai deixar Ficar em paz Acompanhe os próximos capítulos aí Dos halteres caseiros Com argamassa Se você não é inscrito, galera Se inscreve aí Dá aquela força Estamos chegando a mil Seguidores aí Muito obrigado a todos Que estão inscritos Valeu